Quero aprender mais sobre quão tóxico podem ser os cosméticos e produtos de limpeza que a gente geralmente usa na nossa pele, na nossa casa, nos nossos pratos, em tudo que a gente toca e até mesmo em nossos filhos. Os efeitos até mesmo tóxicos ao funcionamento e formação do sistema reprodutor que você pode afetar até mesmo seus futuros filhos. Então, fica aí, vamos aprender mais sobre os dados científicos dos malefícios dos cosméticos e produtos de limpeza de casa. Bom, se chegou agora no canal, já começa se cadastrando e apertando o sininho. Além disso, compartilha o vídeo, clica no like e posta seus comentários aqui embaixo. Assim, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo, vai te dar mais dele e vai mostrar mais dele para mais pessoas. Assim, auxiliando a você, a mim e a todos nós sabermos mais dessas informações extremamente importantes. Diversos dos usuais produtos de beleza femininos, como maquiagens, tinturas para cabelo, etc., contém chumbo e outros compostos tóxicos como formaldeído, que é uma substância utilizada para conservar cadáveres. Produtos de cheiro pessoal, como xampus e sabonetes, desodorantes ou de limpeza, até mesmo como detergentes, odorizador de ambientes, velas aromatizadas, amaciantes, protetor solar, esmalte de unha, removedor de esmalte de unha, lavagem a seco, contém substâncias extremamente nocivas, como fitalatos, oxibenzona, parabenos, percloretileno e outros EDCs, químicos disruptores endócrinos, associados à diminuição da produção de esperme em homens, endometriose, cânceres de mama em mulheres, entre outros problemas. Essas toxinas já foram ligadas em pesquisas médicas confiáveis ao câncer de mama. Xampus para bebês da famosa Johnson & Johnson foram identificados contendo formaldeído e 1,4-dioxanes, fitalatos e quaternum-15, comprovadamente cancerígenos. A empresa foi multada em 72 milhões de dólares por seu talco infantil causar câncer em uma usuária de longo prazo. Devido à quantidade de maquiagens, produtos de higiene, etc., mulheres têm maiores quantidades de séricas destas toxinas que os homens. Homens americanos, com altas concentrações de fitalatos na urina, têm maior circunferência abdominal e resistência insulínica. Mulheres grávidas expostas aos fitalatos por spray de cabelo e outras fontes no trabalho têm até três vezes mais chances de terem filhos com doenças no sistema reprodutor, como a hipospadia, ou seja, a uretra nascendo até mesmo na ponta do escroto. Metais pesados nos cosméticos. Não só temos petroquímicos como metais pesados. Compostos de metais essenciais como cobre, zinco, ferro, cromo, que são adicionados aos cosméticos para melhorar sua qualidade, em função de obter mais cores, brilho, pigmentos de minerais, tintas e glitter, são adicionados a estes produtos. Estes componentes auxiliares podem também conter outros metais, como alumínio, zinco, titânio, chumbo. E estes metais pesados podem causar dano epitelial e erupção cutânea. Devido ao efeito cumulativo destes metais, condições severas podem aparecer na pele e nas mucosas. Metais pesados podem ser absorvidos pela pele e entrar no sangue e alcançar órgãos vitais. Cosméticos podem conter mais de 10 mil ingredientes que podem ser ligados a muitas doenças, como câncer, defeitos congênitos, prejuízos na formação e no sistema reprodutor. Por isso, o FDA, Food and Drug Administration, baniu nove ingredientes como mercúrio, chumbo, formol, fitalatos, etc. Exposição dermal é a rota mais significante, pois os cosméticos são aplicados na pele, mas exposição oral pode ocorrer quando aplicados perto da boca ou de contato entre a mão e a boca. Os metais pesados são absorvidos resultando em mau funcionamento ou morte das células e, consequentemente, diversas doenças. Podemos concluir que os cosméticos analisados, batom, gloss labial, sombra de olho e tintura de rena, têm um efeito adverso na saúde humana devido ao seu alto conteúdo tóxico de chumbo que pode causar efeito tóxico cumulativo. Os resultados mostraram que o conteúdo de chumbo nas análises de cabelo aumentava de acordo com o tempo de pintura do cabelo com rena. Toxicidade do cádmio Cádmio é um dos metais mais tóxicos no meio ambiente, podendo ser encontrado no ar, na comida e na água. Ele é absorvido pela maior parte dos tecidos do corpo e se torna concentrado no fígado e rins. A mais perigosa característica dele é que acumula através da vida. Exposição crônica resulta em toxicidade óssea, disfunção hepática, osteotoxicidade, osteoporose, anemia, enfisema, danos irreversíveis aos túbulos renais, rinite crônica, anósmia, ou seja, perna do olfato e eosinofilia. O cádmio é classificado pela IARC, Institute's Agency for Cancer Research, como um potente carcinogênico humano, associado com câncer de pulmão, próstata, pâncreas e rins. Reprotoxinas, o lado feio dos produtos de beleza. De acordo com o CDC, Centro de Prevenção de Doenças, problemas reprodutivos e de desenvolvimento se tornaram mais frequentes, dobrando de incidência de 1970 para 1993. E a suspeita é que toxinas ambientais sejam razão. De acordo com relatórios importantes, os produtos de higiene e beleza que contêm ingredientes químicos não têm dados científicos de segurança de uso. Além disso, muitos destes químicos foram ligados em animais com defeitos congênitos nas genitais, ou seja, de nascença, redução da contagem de esperma e alterações no resultado da gravidez. Fitalatos é um dos principais componentes no plástico e está presente em muitos produtos cosméticos. Um estudo de Harvard mostrou correlação da quantidade de concentrações de metabólicos de fitalatos urinários com dano ao DNA de esperma humano. A indústria dos cosméticos lançou um relatório de seus cientistas alegando que o uso de fitalatos nos cosméticos e produtos de higiene pessoal, etc., são seguros. Entretanto, será mesmo? Os dados clínicos não sugerem isso. Alumínio neurotóxico e embriotóxico encontrado em alimentos processados, embalagens alimentícias, apetrechos de cozimento, produtos cosméticos, desodorantes, protetor solar, pastas de dentes, remédios e vacinos. Induz estresse oxidativo, se liga a partes de neurônios prejudicando plasticidade neuronal, induzindo prejuízos na memória, concentração e aprendizados. É encontrado no sangue e urina de todos os seres humanos. Possivelmente cancerígeno em seres humanos e pesquisas indicam ser carcinogênico em animais. Câncer e cosméticos. Existe associação de parabenos e alumínio com câncer de mama, talco em pó com câncer de ovário e tintura de cabelo, e cremes para pele com outros tipos de câncer. Mas associação e não causalidade. Ou seja, é apenas uma associação científica e não tem comprovadamente causalidade. O Brazilian Blowout é um tratamento capilar com aquecimento que contém formol, que é um conhecido cancerismo associado a malignidades pulmonares e hematológicas. Centenas de processos judiciais contra Johnson & Johnson devidos aos seus talcos ocorreram em 2015 e 2016, fazendo a empresa pagar centenas de milhões em danos e acordos relacionados aos seus talcos para bebês. Mas produtos de talco têm similaridades químicas com amianto, que é comprovadamente cancerismo. Aí fica o questionamento, pessoal. Bom, primeiro de tudo, esses produtos tóxicos estão aí, tem 60, 70, 80 anos e cada vez mais frequentes. Então nós não sabemos dos resultados reais a longo prazo e até mesmo para as próximas gerações. Nós sabemos que eles bioacumulam no organismo vivo e biomagnificam. Ou seja, ao longo de anos, eles vão bioacumulando no nosso organismo. E se nós consumirmos qualquer tipo de toxina ambiental vindo de carne, queijo, leite e ovos, nós vamos biomagnificar isso na cadeia trófica. Então, a gente tem bastante estudo já comprovando que eles são maléficos e que não deveriam ser utilizados. Ainda assim, ainda são utilizados, mas nós não sabemos o efeito cumulativo de todas essas toxinas ambientais. Ou seja, a gente está exposto a metais pesados, a petroquímicos, a fitalatos, a BPA, a cadmium, a mercúrio, a alumínio. Expostos a uma vez, duas vezes, três vezes, a gente já tem os estudos. Mas e qual o efeito sinergístico, ou seja, do acúmulo de todas as toxinas ambientais e do nosso péssimo estilo de vida moderno. Então, assim, fica o questionamento. Quanto menos você conseguir usar, melhor. Eu vou fazer um vídeo em breve como é minha experiência pessoal de 13 anos sem a utilização de todos esses produtos químicos, até mesmo shampoos, detergentes, pasta de dente, coisas do gênero. Ou seja, eu sim, eu utilizo ainda alguns produtos, mas sempre de formas extremamente naturais, de marcas que não contêm todos esses compostos tóxicos e, ainda assim, minimizo a utilização de todos eles. Mas, com uma dieta frugívora e um estilo de vida higienista como eu levo, os odores corporais e os resultados são muito distintos da sociedade comendo de forma onívoa e vivendo de forma usual, ou seja, bebendo, usando drogas, medicamentos e todo aquele odor fértil que, geralmente, a gente associa aos péssimos hábitos de estilo de vida alimentares. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo e não se esquece de cadastrar no canal e apertar o sininho. Quer saber mais como eu posso te ajudar como nutricionista clínico e autor? Bom, fica ligado na nossa vinheta que vem aí informações de como você pode adquirir nossos sete livros já publicados, nossos cursos online, nossos retiros e meu atendimento nutricional como nutricionista clínico. Muita, mas muita saúde frugal e até a próxima em uma vida sem cosméticos sintéticos. E não se esqueça, eles não só são tóxicos a você, são tóxicos a todo o meio ambiente, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, os animais que estão ao seu redor e isso vai parar na natureza, vai acabar voltando te intoxicando, intoxicando outras pessoas, as futuras gerações. Vamos, pelo amor de Deus, tentar nos limpar e nos manter sãos saudáveis em prol de ter melhores odores e utilizar menos desses cosméticos que poluem toda a criação. e se inscreva no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma